Minuto Novelas Saiba tudo sobre a novela Terra e Paixão em vídeos rápidos de um minuto Faz a guileira, faz a gripe, tem ação Ok, agora vou fazer a guileira Nesse domingo, a Mauri Lorenzo e Diego Martins participaram da batalha do Lip Sim no Domingão com o Ruki Durante a sua apresentação, Carmo Della Vecchia recriou uma performance da Madonna onde ela canta ao lado de Britney Spears e Cristina Aguilera Vestidos de noiva, os atores surgiram inesperadamente, interpretando as duas cantoras O ator Diego Martins publicou fotos com o look babado, além de vídeos nos bastidores do Domingão Olha aqui, Mauri Olha aqui Olha isso Olha isso Agora olha isso Olha esse ombro Olha esse ombro O que tem o ombro? Eu nasci com esse ombro, com essa pele, com essa barba com esses olhos Eu sou Cristina Aguilera Aguilera Eu sou Cristina Aguilera